Nós estamos no bairro do Turvinho, zona rural de Pilar do Sul, a mais ou menos uns 14 quilômetros do centro da cidade. Esta é a casa do seu Anésio Gomes de Oliveira, 77 anos, desaparecido desde a madrugada de terça-feira. Ele mora aqui sozinho, mas no mesmo terreno tem outras casas que são de familiares, parentes que moram aqui no mesmo local. Um dos sobrinhos escutou durante a madrugada o barulho de um carro, mas não chamou tanta atenção ao ponto de sair para ver o que estava acontecendo. Somente na manhã de terça-feira que ele percebeu que a janela da casa do seu Anésio estava quebrada e arrombada. Ele chamou pelo idoso, mas ninguém respondeu. Então ele entrou na casa e percebeu que tudo estava revirado. O seu Anésio não estava aqui. Chamaram a polícia, foi feita a perícia e os parentes contaram que o seu Anésio guardava dinheiro lá naquela latinha que agora está no chão. Mas ali não é o local onde ela ficava. O seu Anésio costumava guardar a lata lá em cima, no forro, escondida. Os parentes disseram que ele teria em casa pelo menos 4 mil reais que desapareceram. Eles também acreditam que o seu Anésio foi levado pelos ladrões porque teria reconhecido algum deles. Se não fosse reconhecido, ele estava aqui. Ele falou que tinha percebido alguém rondando o sítio. Ele tinha já visto umas pessoas por aqui. Há 30 dias atrás ele falou que tinha gente rondando a casa. Vizinhos e familiares formaram grupos de busca por toda a região. No desespero, até escoaram a água desta lagoa. Fica mais ou menos uns 200 metros da casa do seu Anésio. Foram mais de 12 horas para conseguir drenar toda a água. E eles fizeram isso justamente em busca de uma pista, na tentativa de encontrar algo. Mas como não encontraram o seu Anésio, realmente agora a esperança se renova, né? Ser renova, sim. Nós ainda não perdemos esperança. Nós vamos encontrar. Porque nós temos fé em Deus que nós vamos encontrar vivo ainda. Porque não podemos desistir dele, não. Ah, tomara a Deus que ninguém tenha feito maldade mesmo, né? Tomara a Deus, tomara. Mas aí é tanta notícia terrível. Eu me recordo daquele caso que não faz tempo a gente trouxe de Marília um senhorzinho que tinha o mesmo hábito. E isso não é costume de velho, não é costume de muita gente nova também. Guardar dinheiro em casa, ué. Alguém fica sabendo, vem. E para tomar esse dinheiro não mede a consequência da maldade, né? Mata, maltrata. Que isso não tenha sido praticado contra o seu Anésio. É o que a gente pede para Deus que ele esteja bem. Que ele possa, né, aparecer logo. A casa estava toda revirada com escada. Subiram para cima de forro ali. Lá de Pilar do Sul, essa história a gente vai acompanhar. Como todas as outras, o nosso jornalismo se debruça, acompanha. E mais do que isso, dobrar os nossos joelhos. Deus pedir, né, por misericórdia a essa família, para que logo, logo a boa notícia venha. E se tiver que vir a notícia adversa também, que essa família possa estar preparada pelo pai para não sucumbir diante disso, né? Cuidado, cuidado, né, com esse hábito. A gente precisa ter filhos, as pessoas mais esclarecidas. Não que os mais velhos não sejam esclarecidos, mas a gente precisa ajudá-los nessa administração financeira. Pai, não precisa ter dinheiro, tanto dinheiro em casa. Se o senhor precisar, me liga, eu trago aqui, né? Para que ter tanto dinheiro assim, dois mil contos? Eu, se eu falar para você que eu ando com 10 reais na carteira, é até muito. Hoje, com a praticidade do cartão. Mas tanta gente não sabe usar cartão, né? Se Deus deixar, amanhã meio-dia estaremos de volta. Obrigado pelo carinho da companhia. Agora tem selfie Bauru com Henrique Almirates. Mas obrigado mesmo, gente. Abraço.